Felipe, segura aí, vamos lá Se liga Felipe, se liga Felipe Direita, 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 direita Morri, morri, bateu em mim, me matou Tá dentro da reserva ele Nossa, velho Acabou um cocô, velho Eu tô no hospital, galera Vamos lá Aí galera, a gente tá aqui A gente resolveu Vim aqui na reserva A gente vai assaltar aqui a reserva Abre aí a porteira Vão ficar ricos nessa porra Vão ficar ricos Quero saber Como é que vamos assaltar? Vamos assaltar com três, quatro e frites Vamos assaltar com caminhão Helicóptero, eu acho que vamos Pegar o helicóptero aqui no frito Tô com o e frite aqui, hein O casimã é o maior Vai lá, Hunter, vem com o casimã Vai lá buscar ele lá Olha o fritinho Tá, vou lá pegar ele lá Lá na base Vai lá, Hunter, pegar Aí galera, posso que Pra quem não sabe A reserva é como se fosse Um banco central do servidor Quero alguém me chamar Dá um bonde aí nesse frite aí Quer dar uma pilotada? Vai, pilota aí Não, não, vai lá Pilota aí, eu só quero carona Porque eu tô cansado Quem é onde? Eu só tenho dois também Vamos pro centro da ação Junta lá com o povo Dá carona aqui para o frite Dá carona aqui para o frite Dá carona aqui para o frite Eu tô morrendo Vamos lá O resto da galera Foi pegar os carros lá Quantos policiais tem online? Vamos ver Alguns Tem sete policiais online Gente, vamos agilizar aí Quem que vai chegar Quem que vai chegar Com o resto dos veículos O Hunter O Seco, né? Caduff Caduff 2 tá aqui Vamos lá O L já tá chegando Aí galera Quando a gente tiver começando A ação aqui Eu volto Deixa eu ver Vou procurar um lugar Aqui para eu me posicionar Olá galera Nossos snipers já estão Posicionados lá no hospital O resto da galera O resto da galera Já estão ali Se posicionando O que? Tem quantos aí? Eu tô com Eu tô com três Não, então deixa Deixa eu pegar Deixa eu comprar Vamos fazer aqui O grande assalto Pô, peraí Não começa ainda não Quem que tá com o frite? Volta aqui Eu tô com o frite Tô chegando aí Volta aqui Tá, quem é que comprou No mercado Olha aí Olha aí galera Nossa força armada Chegando aí Mais um Mais um rebelde aí Com Com a picape Enchei das metrancas E o bicho vai pegar Tô com medo De dar merda Pessoal Vou deixar o fio Vou buscar outra Que tá lá atrás Ok? Vá lá Olha aí galera Duas rodas Que é pra quem sabe Botar a bichona Pra andar de duas rodas Pega em dois Posiciona no lugar Cajamã lá Sei lá o nome Cajamã? Cajamã A gente carrega ele Ele cabe 500 A gente carrega nele E vai embora Porque ele aguenta ativa Pra decolar E vai embora Entendeu? Esse A picape armada Vai ficar aqui dentro Vou levar o Cajamã pra lá A gente tá com 3 picape armada Vai ficar aqui dentro A picape armada A picape armada Ficou aí Pra vocês usarem Ó Eu vou pôr o Cajamã Deixar bem Com o veranagem O troço Direitinho O Gunner dá a posição Que tá aqui dentro Se ele tá com muita visualização Pra fora Não pode ser Tem que ficar só Cabeirinha Entendeu? Pro cara ficar bem coberto O importante é A picape tá bem escondida Olha lá galera Onde tá um sniper da gente Bem posicionado O outro tá posicionado Lá no hospital Tá chegando aqui Mais um helicóptero Da gente Tamo com 3 Picape armada Picape armada Só encosta Só encosta Chegando mais um ali Ai tá bom Tá bom Deixa Abre aí a porta Pera aí Deixa tu água Tá aí Tá na mão Tá na mão do pai Nossa chave Ou não Não faz Entra aí picape Qual que é o pavilhão Que rouba É esse aqui né É esse aqui da frente Então aqui é o lugar Pra se proteger É bem aqui né Quem vai ficar com essa aqui Vou passar a chave Eu vou ficar no L ou não? Opa Ó Galera Tem que passar a chave Pra todo mundo Conseguir pegar o ouro E botar dentro desse L aqui ó E esse L vai levar embora Entendeu? Eu vou chegar aí perto do L aí Não veio hein Eu não mudei ainda Só que eu preciso Passar pra todo mundo Tudo bom Não é bom pôr uma off-road Ó CDS ZBZ Cadê o depósito? Olha aí galera Nosso bichão Vem todo mundo aqui do lado L Alguém posiciona aí ó Eu já vejo Alguém posiciona aí ó Tô aqui Castela Fica parado Castela Pera aí Vocês vão pegar o ouro E vão trazer aqui Tá ligado E já vindo suas mochilas ZBZ Pessoal tem um Três Filho Eu já tenho Eu já tenho O hospital de novo Olha Eu sei que você tá meio ocupada Vamos começar a roubar Vai Aí galera Tô aqui dentro O cofre está aqui Já tem uma Uma gunner aqui Posicionada Mais pra trás É um pouquinho mais Foi sem mim Não Foi sem mim Eu queria colocá-lo mais pra dentro Galera Posição 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 Aí galera A reserva já tá sendo assaltada Sim 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 Vamos A galera Mano eu tô descendo aqui O banco já tá sendo assaltado Aqui galera E a gente já tá na posição Fica F2 Você aqui na O infrit tá ali Galera a partir de agora Falar somente o dispensável Pra gente ouvir o ambiente Beleza Isso 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 Começar aí Quem que pode contato a ter parte de foco Quem que tá na reserva Quem que tá na reserva Eu dou pra todos os cãos É o que é Tá bom Não é É ok Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Segura aí, hein, Filho, hein? Filho da cidade ali. Filho da cidade, Pyrgos. Pyrgos. Pyrgos, não é, L? Não é, L. É um veículo. Então o hatchback vindo aqui, ó. Loja de armas. Tá na loja de armas, hatchback. Ah, então não é. Pyrgos. Ele tá vindo pra mim, hatchback. Tá vindo pra cá. Atentam vocês aí. Pelo lado de trás da reserva. O sniper. É. Se chegar aí já mata, já. Filho da onde? Pela parte de trás, é? É o pique. Tá vindo de onde? Ah, não. Já tá na reserva, já. Já tá na reserva. Entrou? Já tá aqui dentro, né? Pera aí, deixa eu passar lá. Posiciona aí, hein? Tem visual? Tem visual? Olha lá. Tá andando de carro, já. Pode matar. Tá recrutando aí. Tá recrutando. Deixa ele parar. Deixa ele parar, deixa ele... Ó, ele tá com o resgate forte, pelo menos. Isso. Vou chegar na rua... Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pegar ele esse portão aqui. Deixa eu ver. Ó, tá mostrando um tempo aqui, ó. Eu fico perto... Ó, eu tô vendo o resgate forte. Tô vendo ele, deixa ele parar. Se ele parar, ele vai. Parou. Tá parando. Parou. 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 Passa sua parte aí, Sniper. É isso mesmo. Boa. 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 Já foi. Olha aí, galera. Dois já foram aí. Boa, garoto. Eu tenho que esperar pra explodir o copre por três minutos ou pra pegar o dinheiro. ou pra pegar o tesouro. Eu nem tento, velho. Eu perdi o cara de vista. Estão abrindo aí, ZBZ, posa lá no meio. Não, pior que não, posa. Porra, Z, posa lá no meio, lá pra pegar o ouro do helicóptero. Hum, tô com o carro. Então vai de caminhão ou de helicóptero. Vai de helicóptero, que é mais fácil, mais seguro, mais resistente. Lá no meio, onde tá o L do ZBZ. O bicho agora vai ficar sério, viu? Peguei a granada deles. Vamos lá, posa. Vamos lá, vamos lá. Esporta aí o helicóptero. Do aeroporto. L, é L? Parece que é L. É L, né? Olha aí, F2. F2, você e sua parte aí, ó. Vem, helicóptero. F2 vai entrar no antiaéreo aqui, galera. Olha aí. Uh, ó o bichão aí. Tá, um aéreo lá que é. Vem cá, Altafiana, entra na gunner. Pra você ver. A gente assaltando o banco aqui. Vem da hora. Olha a mira dela em primeiro, que você se enxerga o banco. Nossa, velho, devia ser melhor, né? Tá contra o som. Um minuto. Ah, é? Fica massinha. ZBZ, pausa lá pra carregar. Deixa eu assumir minha posição, velho. Um minuto. Pausa bem na porta dele lá, onde der. É um minuto pra escondir, eu acho. Olha aí, nosso helicóptero dando apoio aéreo. Não. Você põe a C4, você sai de perto. Você pode deixar aqui, ela explode sozinha. É, sai de perto. Sai daí de dentro do globo. Vai ter que aviar ou... Olha aí, tira o... As caminhonete daí de dentro também, hein? Mano, eu tô com 40, 50 mil reais. Já atira? Olha aí, galera. O carro velho aí. Virou pólvora. Salve, velho, velho. Vai ter que ter que ter. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vou gravar, vou gravar. Opa, acendei meu beck. Boa. Vai, vá, 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 vá. Vai, vá, 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 vá. Não vou ter, cara. É, não deu. Os policiais conectaram e a gente se fodeu. O soldado... Tá entrando soldado hippie aí. Cuenta, 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 cuenta. Tá bom, não, não. E aí 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 Eles estão chamando reforço Os polícia estão chamando reforço E aí E aí E aí Qual deles? Qual do portão? Onde a aviatura Explodiu E aí 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 Essa é a minha filha do terrestre, por causa da frente As caminhonetes não tem espaço Passa a chave do terrestre Vai, vai, vai Passa a chave do terrestre Vou passar a chave aí pra vocês Passei a chave pra vocês dois aí Vou lá fazer a minha parte lá fora O Efrite cheio, pode ir embora 5 barras só Oh, tem um monte de policial no hospital Tem um monte de policial no hospital Tô vendo aqui, cara Olha lá, a altera ali, ó Ô galera Quem é que tem casa aqui perto? Vai nas suas casas, descarrega isso Lá no copo de vocês E volta Tem atiradores lá em cima, hein? Tem atiradores lá em cima, hein? Cuidado Felipe Tem atiradores lá no hospital Tem atiradores lá no hospital O Efrite já pode ir embora Ah Tem atiradores lá no hospital Tão coragem Ai, macriu Mata esse cara aí Tem coragem aí, ó Tem atiradores ali, ó Tem atiradores lá no hospital Gassa ele aí Tá dando uma bola Mando esse cara lá atirar perto Onde vem esse tiro ai? Eu to matando um hospital ali Vai no hospital, mata eles do hospital Cadê o Enfrit? A galera que cadê o Enfrit ai Vai guardar no... Vai guardar no seu sofre Ó, Enfrit Enfrit indo pra porta da reserva aqui ó Pronto Ó, ponto 50, arrega o Enfrit É com você ai Afonso Vai lá Felipe Sumiu, eu matei um A gente matou Matou um e outro sumiu Cuidado Vai lá Felipe, faz sua parte Tem... Não, não é policia, rebelde Ó, rebelde tem kit aqui Onde o grupo é, tem atenção Felipe, segura ai, vamo lá Vai 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 Vamo lá Se liga Felipe Se liga Felipe Se liga Felipe Direita, 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 direita Eu sei Eu sei Não, vamos pegar ele Eles saíram? Vocês saíram? É, pegar ela na holga Parece que vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá É É Ai, tá Ai, tá Ai, tá Ai, tá Tão, não, não Tão, não, não Tão, não Tão, não Tão, tão, não Tão, não Ai, tá vou consertar aqui, vou consertar atira atira que eu to consertando é de trás, desceu, desceu vai atira Felipe, é isso que eu to consertando eles botaram cerca aqui boa 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 Segura, segura Vai ser limpo, vai ser limpo 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 Boca para a barriga Vai ser limpo Ele é chocinhão Deixando por dentro Dois Deixando por dentro Acabou a munição, Felipe? Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Munição da gente acabou aqui, hein? Munição daqui da gente acabou. Tá chegando. Morri, morri, nasceu em mim e me matou. Tá dentro da reserva aí. Acabou, já era. Nossa, velho. Acabou um cumpulho. Já morreu aqui o infritte dentro da reserva. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Já chamei o som ruim, que eles são fobados. Perde. Não, cara. Se chegar perto, vai morrer. Boa, dois ali no cais, fora. Perde. Boa, dois ali no cais. Bora, mano. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Galera, cuidado que a pista ai fora ta cheia de cerca Tem barra de ouro no meu corpo também Vou pegar ai também Pera ai Vou pegar ai Vou pegar ai Vou pegar ai Vou pegar ai Galera, só falta 6 barra de ouro Só falta 6 Só falta 6 barra de ouro Só falta 6 Olha, no meu corpo, no Ifrit, ele explodido, tem mais cinco barras de ouro na mochila. O primeiro Cagemão já decolou? Não, não, ainda não. O Ifrit? Isso, no Ifrit. No meu corpo tem barra de ouro no chão. Vou ver se o Cagemão tem espaço. De 500, tudo fácil. Mas não pode ser bem pela aérea. Tentei abastecer lá e não deu. Um soldado mobiliza só. Olha, quem está mais pra lá. Fico na Cagemão. Vamos lá, Betão. Um soldado executável, de 45 00h. Um soldado executável, é offerel, para o Fernando de Alcântico. Por이고, não há dinheiro. Então você pode conferir o que deve fazer, acima, não há dinheiro com o Carlos. Por sei lá, para o Ele é o Renato. Correram! Se vier, morrem! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, todo mundo seguindo, todo mundo aí, todo mundo seguindo Eu tô com a caminhonete sem munição A minha é armada, mas tá sem munição Eu tô aqui, a tarda em frente Você tá onde, Canapos? Você tá onde você é? Eu tô em frente, velho Vamo lá Vamo lá Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no... A gente tá muito forte Tá no que tá... Que tá perto da reserva aqui do lado Aham... Isso Ah, então eu tô aqui no teu Ah, beleza Mas você tá bem? Tô Ae galera, assalto bem sucedido, hein? Por enquanto, né galera? Por enquanto Por enquanto Por enquanto Tá, o helicóptero pode ficar voando um tempão até lá, entendeu? Pode disfarçar Eu tô no meu... Eu tô no meu... Eu tô no meu... Eu tô no meu helicóptero na garagem aqui, Rebelde Pra ver se eu vou dar um voo lá pra explotar Mas eu não sei se eu tô conseguindo Tá... Tá procurando a data base Ou fazer com o outro mais fácil Ou fazer com o outro mais fácil Ou quem que tá fazendo com o outro, velho? Não sei se eu tava no meu... É, tô no meu... Acho que sou eu, Calma É, qual o que veio pra vender? É, qual o que veio pra vender? Eu tô ajudando O que tá ajudando? Do caso de mim Agora a gente vai pro... Vendedor de... Comprador de ouro, né? É Eu nem sei o que é, Rocha É, eu acho que é o que é da Rebelde lá na ponta, né? O que é que é? O que é que é? Vamos lá, comprador de ouro Então, galera, o servidor vai reiniciar, né? Eu vou finalizar aqui esse vídeo Valeu aí Foi mais uma operação bem sucedida aí Vixe Assaltamos aí o banco central O reserva, né? E dá um oi aí, galera Pra comemorar aí essa Então, galera, se gostou, dá aquele like maroto aí Comenta Se não é inscrito, se inscreve no canal E valeu Vamos lá vender agora essa bagaça E aí 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 E aí